Vamos ficando por aqui, opa, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente Flávio Dino abandonou a audiência e saiu vaiado, né, os deputados chamaram ele de pujão É que lá na Câmara dos Deputados o negócio foi diferente da CCJ parece, né Lá na CCJ ele tinha lá o clã, né, o clãzinho lá dando apoio, debochando, rindo, tirando onda, tirando sarro E até na Câmara dos Deputados eles estavam em tom de deboche hoje, né Sempre falando em tom de deboche, menosprezando os deputados ali Vamos ver, né, vamos ver na CPMI se vai continuar nesse tom de deboche ou não Governo gasta R$ 65 mil com sofá e R$ 42 mil com cama para Lula e Janja no Alvorada Mas se o Bolsonaro tivesse feito um negócio desse Eita, vocês imaginam que ia ser assunto de uma semana, né Por isso que ficou nojento o jornal, por isso que ficou sem graça Bolsonaro, 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 Bolsonaro Bolsonaro gasta R$ 65 mil com sofá, eu acho que podia até ter dado uma aumentada, né R$ 65 mil com sofá, R$ 42 mil com cama Enquanto famílias estão passando fome Enquanto crianças não tem o que comer Enquanto isso, enquanto hospitais, né Iam inventar um monte de coisa para falar sobre esse assunto aí Mas como é o amor, o papo é outro, a conversa é diferente, né, gente Mas vamos esperar a justiça de Deus que essa daí uma hora chega Ou nessa vida ou pós ela, né Não tem para onde fugir E olha aqui, ó Uma coisinha acontecendo já aqui Globo prepara demissão de mais 500 funcionários É culpa é sua, igual eu já falei, né Culpa é sua que não quer mais assistir a rede lá, né Quando você para de assistir, você automaticamente Demite Os trabalhadores de lá, né Falaram assim Por quê? Porque você que é o patrão Você que é o patrão Você que dá audiência Você é meu patrão Se me dá audiência, você é meu patrão Se você dá audiência para Globo Você é o patrão das redes de TV Porque existem os patrocínios Aqueles anúnciozinhos lá, não tem? Esses mesmo Se você não está assistindo os anúnciozinhos lá Como que eles vão pagar os funcionários? Não tem jeito Não tem jeito